O que é membrana de poliuretano? A membrana de poliuretano é uma camada de impermeabilização moldada em loco a frio com características de absorver deformação da base. Dispensa proteção mecânica, podendo ser o acabamento final. Esse tipo de sistema é reconhecido pela norma brasileira 9575 e envolve uma série de camadas, desde o primer até o acabamento final, ficando a espessura da ordem de 2 a 3 milímetros, conforme a gente pode ver nessa amostra. Além disso, temos a norma 15487, específica para a membrana de poliuretano, onde a gente vai encontrar os diversos requisitos de desempenho. Aqui a gente está vendo um exemplo de aplicação de um fornecedor. Nesse primeiro vídeo, a aplicação do primer sobre a tela estruturante com rolo tipo pintura. E nesse segundo vídeo, a aplicação da camada de impermeabilizante com rodo dentado para garantir a espessura indicada no sistema. Esse tipo de membrana tem sido muito utilizado em projetos de impermeabilização e acabamento de garagens, porque ele tem uma boa resistência à raio ultravioleta, uma boa durabilidade e consegue também característica antiderrapante com a aspersão de um agregado. Inclusive, nesses casos, como a gente pode ver na foto, dispensou também a regularização. Ele tem diversos usos, como em quadras, e um uso muito importante é em recuperação de cobertura, como a gente pode ver nesse projeto que a gente participou, sem a necessidade de quebrar o sistema antigo. Esse vídeo foi oferecido pela Reta Prene. E saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Brits. Até a próxima!